Alô meus amigos, alô minhas amigas, aqui nós estamos para mais um vídeo para vocês, hoje eu estou aqui na cidade de Águas de Lindoia, queremos agradecer a Deus por mais um vídeo para vocês, quero mostrar para vocês um pouquinho da cidade de Águas de Lindoia e depois eu quero mostrar também para vocês as belezas naturais aqui que compõem a estrada que liga a Águas de Lindoia e eu quero registrar para vocês, aqui nós estamos na avenida aqui da cidade de Águas de Lindoia e ontem caiu uma chuva aqui que não foi nada agradável, fez bastante de estrago aqui na cidade, está sem energia, vários postos foram caídos com a força da natureza, vamos mostrando para vocês aqui um pouquinho da cidade de Águas de Lindoia, vou mandar um abraço a todos vocês que acompanham o canal Wagner Colorido aí e vou deixar o pessoal fazendo o serviço de manutenção aqui, aonde que foi a chuva de ontem aqui na cidade de Águas de Lindoia, o pessoal já está limpando as estradas aqui, aí olha para vocês verem a fiação toda em cima das árvores aqui, realmente foi uma chuva muito, muito, olha aí, os caminhões fazendo o serviço de limpeza aqui, o pessoal todo trabalhando aqui já, já liberou a estrada aqui na cidade de Águas de Lindoia, então olha aqui, deixa eu pegar esse poste aqui para vocês verem, vou dar um zoom aqui, olha aí para vocês verem, realmente é uma chuva, pedir muita proteção ao nosso Pai Celestial, né, e vamos em frente que atrás vem gente, né, que Deus está na frente de tudo, ele sabe e é conhecedor, e agora aqui eu vou mostrando para vocês um pouquinho das belezas naturais também, né, não vou mostrar só essa chuva não que passou ontem aqui, vamos mostrar um pouquinho das belezas naturais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal. Mostrar para vocês a força da água, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, gente. Aqui eu estou na cidade de Águas de Zlindói Como eu prometi para vocês Eu estou registrando aqui Olha aí Olha a força dessa água, gente Olha Vocês estão vendo? Olha aí, a chuva que caiu ontem Aqui na cidade de Águas de Zlindói Como eu falei para vocês que eu ia mostrar um pouquinho Aqui da cidade de Águas de Zlindói Eu mostrei também Então a gente também tem que mostrar o que é bonito Então esse aqui, olha que maravilha Olha aí, pessoal Aí foi mais um vídeo para vocês Queremos agradecer a Deus Queremos agradecer a todos vocês que acompanham o canal Wagner e Clorindo Meu amigo e minha amiga Sua inveja nunca vai nos derrubar Está falando de mim porque queria e quer estar no meu lugar Nunca foi sorte Sempre foi Deus Para muitos eu sou brilheteria Mas para Deus eu sou joia rara E nós vamos ficando por aqui Nós estamos indo, levando ou deixando saudade Aquela palavra eu quero falar para todos vocês Que acompanham o canal Wagner e Clorindo Aquele pintor que está pintando uma nova história na vida de vocês Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré Um beijo no coração Fui! Aquele pintor que está pintando uma nova história na vida de vocês Aquele pintor que está pintando uma nova história na vida de vocês Aquele pintor que está pintando uma nova história na vida de vocês Aquele pintor que está pintando uma nova história na vida de vocês Aquele pintor que está pintando uma nova história na vida de vocês